Xipalapala Info, edição 19 de março. Quase 6 em cada 10 pessoas em Majune, na província de Uniaça, têm acesso a água potável. Isso significa que aproximadamente 30 mil habitantes de Majune não têm acesso à água. Os dados foram revelados pelo administrador do Distrito de Majune, Vitor Levin. Segundo a Unicef, em Moçambique, 7 crianças morrem todos os dias devido à água suja, à falta de saneamento e higiene. O Canadá comprometeu-se a impulsionar o desenvolvimento em Moçambique com um financiamento de quase 4 bilhões de meticais, conforme anunciado pelo ministro do Desenvolvimento Internacional do Canadá, Hamed Usain, para projetos voltados à igualdade de gênero e ao empoderamento feminino. Os projetos abrangem melhorias no acesso à saúde sexual, reprodutiva e materna, bem como a promoção dos direitos de meninas, adolescentes e mulheres. O Jornal dos Estados Unidos da América, The Washington Post, realizou uma análise na qual destaca Moçambique como um dos países susceptíveis ao aumento significativo nos casos da malária até 2040. As estações chuvosas mais longas e os eventos climáticos extremos criam condições ambientais favoráveis para a reprodução dos mosquitos anófolis responsáveis pela transmissão da malária. Sabia que, no jornalismo, a imparcialidade é essencial para garantir a credibilidade das notícias e a confiança do público? Quando um órgão de comunicação é percebido como parcial, sua reputação pode ser prejudicada e as pessoas podem deixar de confiar nas informações que ele divulga. Os jornalistas e os órgãos de comunicação têm a responsabilidade de transmitir as informações de forma objetiva sem favorecer nenhum dos lados envolvidos em uma notícia. Isso significa que eles devem buscar diferentes fontes, ouvir todos os lados da história e apresentar os fatos de forma clara e precisa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.